E é isso aí gurizada, estamos de volta com mais um vídeo no canal e eu sei gurizada, sei, eu fiz um último vídeo ali explicando pra vocês a ausência e fiquei mais ausente ainda Caras, é complicado, mas caras, hoje eu quero trazer alguns vídeos pra vocês, sei que rolou uns trailers, sei que teve State of Play e teve trailer Já que eu recebi notificação da Capcom Brasil aqui manos, notificação de Resident Evil 4, Street Fighter 6 e manos, quero ver isso aqui e tem que ser com vocês mano Olha aqui ó, 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 ali, ó que delícia, o Hadouken ó, é uma delícia né mano, isso aqui, isso aqui gurizada, isso aqui, ó, isso aqui, ó Isso aqui é uma delícia jogar mano, uma delícia jogar, mas caras, hoje no conteúdo de hoje, no vídeo de hoje eu quero trazer Resident Evil 4 né, pelo menos nesse vídeo Porque depois eu vou pular pra cá, ó, ali ó, 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 já recebemos confirmação de personagem novo no Street Fighter 6 e quero trazer vídeo também, tá ligado? Mas, especialmente nesse vídeo, vamos fazer Resident Evil, tá até engatilhado o vídeo lá pra me assistir, quero assistir com vocês e vamos, então, vamos embora gurizada Sem mais delongas que eu não quero me demorar nesse negócio aqui, vem comigo, vem comigo, vem comigo, ó, ó, ó E é isso aí então gurizada, tô engatilhado aqui, já tô sentado, uh, relaxando aqui né mano E vamos assistir isso aqui caras Trailer, terceiro trailer né, de Resident Evil 4 Provavelmente vai revelar muita coisa gurizada E é essa a minha ânsia aqui mano, perdi muita coisa, muita coisa perdi né, de informação de Resident Evil 4 Devido a, né, a minha ausência aí do canal Mas, esse trailer eu sinto aqui Que vai entregar muita coisa cara, e quero assistir com vocês, tem que ser com vocês, beleza? Sem mais delongas, vamos simbora Deixa eu dar aqui uma amplitude Já tá em 4K Beleza Sonzinho tá bacana E vamos simbora Classificação 18 anos 18 Olha ali Nossa mas é feio né mano Temperança, criança Clássico Clássico Ah, que delícia Clássico cara Olha o gigante meu, olha o gigante Como você abre a fire Instead de abrir sua boca Mas Clássico Long tempo No se Major Cráuser Por que? Você não pode salvar ela Você não pode salvar ninguém O que vai acontecer? Vamos Vamos E vamos 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 We will beat this, together. Obrigada. Venha, Sancho Panza! Vamos nos rescatar a Princesa D'Ulfinel! Você tem que hurt você mesmo. Não é isso! Bad traffic! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Isso é divertido! Ahead! Você está brincando! Ah, sim, o tempo chegou! Como eu disse, eu vou pegar você em casa. Você está pronto para morrer, Pookie? Exalt todos! Leão! E deixe-me ser! Essa vez... tem que ser diferente. Agora! É hora de causar uma maldade! Hum... The Mercenaries! Olha! Oh! Estamos chegando em breve! Delícia, manos! Classificação! Eu botei para repetir no looping aqui, bem louco! Caras, vamos meter aqui, tirar o som, né? Vamos meter aqui na velocidadezinha gostosa. 0,5, né, mano? 0,5 eu acho que fica legal. Vamos tirar as anotações aqui também. Aqui, manos! Beleza! Cara, que delícia isso aqui, mano! Que delícia! Muita coisa! Muita coisa, gurizada! Muita coisa na tela! Muito dinâmico, tá ligado? Ó! Leãozão chegando em algum... Né? Algum tempo! Tosse desgranida! Tosse desgranida! Provavelmente falando ali da... Na infecção dele, né? Cara, isso aí é novo, mano! Ó! Bichão grudou nas costas e... E o maluco vem correndo, mano! Tem que ter raciocínio rápido, gurizada! Senão... Cara, ele tá controlando o Leon, tá ligado? O Salazar tá feio também, mano! O Sadler, aliás! Temperança, criança! Cena clássica, né, mano? Do elevadorzinho subindo e os bichos caindo, ó! Será que a gente vai ter a faquinha na mão do Salazar? Isso aí vai ser gostoso de fazer, mano! Um ferry e chutão! Ó, que delícia, mano! Tu te agacha! Ó, enfiou lá no meiuca, ó! Bem no olhinho do... As catapulta, ó! Canhãozão pra destruir o muro! E o Leon já tá todo ferrado ali, mano! Deve ser analgésico, né? Que ele toma uns analgésicos, um clássico... Pra retardar o... A infecção dele! Ó, o Zé o gigante, cara! Esse de armadura aí vai ser louco, hein! As belas sisters! Ó! Bem louconas, como tem que ser! Ó! Toma! Cara, isso aí vai ser insano, meu! Krauser! Ele chama de Major ali, né? Major Krauser? Yeah! Fui eu que sequestrei ela! Os zelotes! Ó, explosão! Ó! Ó lá chupando a Ashley, mano! Se não tá com o capacetinho, já estoura a cabeça, já! Já fica só na minguaça! Olha que massa, mano! Essa mecânica de se agachar! Ó! Se não é na cabeçuca, né, meu? Será que é... Hit-Kill? Ela tá com o uniformezinho embaixo ali, ó! Clássico, mano! Embaixo desse casaco e do lenço, ela tá com o uniforme clássico, hein! Caras, o Lois aí vai ser... Ah... Como é que é que diz? A comédia, né? A parte de comédia do jogo! Nossa, traçalhou os bichos, né, mano? Cara, a ilha, mano! Muita gente tava com dúvida, tá ligado? Tá aí, gurizada! Ah, que massa! Cara, aonde foram parar esses dois, eu não sei! Ó o Saddler, meu! Muito feio, cara! Como tem que ser, né, gurizada? Bicho, tem que ser feião! Ó o Garrador, mano! Olha o tamanho do Garrador, cara! Tomou um E-Protein... Isso aí ficou muito show, mano! Gameplay, cara! Tiraram o Quick Time Event pra meter um gameplay! Cara, que massa, mano! Olha ali a roupinha clássica dela, ó! Falei? Uma luta de faca, hein, mano! Sensacional! E a Japa gritando, como sempre! Um avistador! Um avistador! Aqueles bichão ali, né? Ali a roupinha clássica, ó! Sabia, cara! Sensacional, gurizada! Ô, que trailer, mano! Que trailer! Ó lá, ó! Maquininha... Pra matar os bichos! Cara, que trailer sensacional, gurizada! Oxe! Arrepiou! Mercenários, né, gurizada? Não podia faltar, tá? O Resident Village teve mercenários. Por que que o 4 não vai ter se o clássico tinha, né? Então, isso aí era de se esperar. Resta saber se vai ter os outros, né? As outras DLCs ali da... Separate Ways... A da Ada, lá da Ilha... Uma demo especial chegando, mano! Isso aqui é sensacional! Gurizada! Sensacional! Que trailer, mano! Que trailer! Vai ficar aqui agora no... No looping! Cara, sensacional! Eu tô ansioso, gurizada, pra esse jogo! Muito ansioso! Porque eu curto muito o 4, apesar de não ser o meu favorito da franquia! Uma bela sister aí, ó! Meu favorito, como todos sabem, gurizada, é o remake do 1, né? Gamecube, mas esse aqui tá prometendo muito, gurizada! E, cara, preciso jogar isso aqui, mano! Preciso degustar isso aqui, ó! Preciso, hein? Preciso! Ó! Muito sensacional! E é isso, gurizada! Eu vou ficando por aqui, vou fazer mais um vídeo agora do Street, porque rolou aí, mano! Personagem, né? De Street Fighter 6! Eu preciso fazer mais... Trazer mais conteúdo de Street Fighter 6! Porque eu tava fazendo uns conteúdos... Uns conteúdozinhos, né? De Street Fighter 6! E acabei parando, né? Devido a... Enfim! Como eu expliquei no outro vídeo! Mas quero trazer tudo aqui pra vocês, certo? E fazer mais alguns vídeos aleatórios, gurizada! Não abandonei o canal, gurizada! Não abandonei! Posso ficar uma semana... Enfim! Às vezes até um mês, né? Dependendo! Mas não abandonei isso aqui, gurizada! Eu tô... Tô tentando, gurizada! Tô tentando! Alívio cômico, cara! Isso! O Lois vai ser o alívio cômico da parada! Tá ligado? Pra não ficar tão pesado! Apesar que o jogo vai ser pra maior 18, né? E, mano, sensacional, cara! Sem mais! Ansioso pra demo que vão lançar! Espero que seja uma demo aberta! E, principalmente, ansioso pra dia 24! Porque eu preciso comprar essa bodega aí, mano! Tem que comprar! Eu preciso, ó! Só não sei onde! Se vai ser no PC ou no Play! Não sei, gurizada! Mas é isso aí! Espero que tenham curtido, gurizada! Mais um vídeo aqui no canal! A todos um grande abraço! Desse React, né? A todos um grande abraço! E até a próxima! Fui! Fui com essa beleza na tela aí, ó! Bicho bem feio do caramba! Cara, esse garrador... Não! Pera aí, mano! Olha o tamanho do garrador, meu querido! O bicho tomou um e-protein, mano! Sem mais! Ali! Olha os dentes dele! O bicho tá grosso! Do jeitinho que a gente gosta! É isso aí, gurizada! Valeu! Tchau!